Agora eu vou cantar um rap em português Eu canto na batida, digo um, dois, três E o tempo passa, passa na cidade E os garotos ficam os braços pelas fuma da cidade Forma que encontram de buscar a liberdade O garoto aumenta o rádio, o segundo fica louco França se contorte, treme todo o corpo Quem está de fora, pensa que o garotão é um rock Todos daram break, amaram a Nova York Quem disse isso, disse uma outra besteira Não sabe como é duro assumir besteira E o tempo passa, passa na cidade E o tempo passa, passa na cidade Vou puxar as ruas com desenhos de verdade E o tempo passa, passa na cidade Me lembro dos bons tempos e até sinto saudades E o tempo passa, passa na cidade Uma banda de rua, estilo selvagem Agora eu vou cantar um rap em português Eu canto na batida, digo um, dois, três E o tempo passa, passa na cidade E os garotos ficam os braços pelas fuma da cidade Forma que encontram de buscar a liberdade O garoto aumenta o rádio, o segundo fica louco França se contorte, treme todo o corpo Quem está de fora, pensa que o garotão é um rock Todos daram break, amaram a Nova York Quem disse isso, disse uma outra besteira Não sabe como é duro assumir besteira E o tempo passa, passa na cidade E o tempo passa, passa na cidade Vou puxar as ruas com desenhos de verdade E o tempo passa, passa na cidade Me lembro dos bons tempos e até sinto saudades E o tempo passa, passa na cidade Uma banda de rua, estilo selvagem O rap veio acontecer, agora é o rap saideira aí Como é que chama? B-boys B-boys, manda vir Eu sou b-boy, tu é b-boy, ele é b-boy, nós somos b-boys Eu sou b-boy, tu é b-boy, ele é b-boy, nós somos b-boys Nós somos b-boys, somos garotos de rua Mostramos para o mundo que a história continua Acredito ainda na forção de um tênis couro Meus abrigos são contrastes, minhas correntes lembram ouro DJ só faz squat porque eu disco coste Enquanto eu vai no rap, o break não morre É alegria nas ruas, ninguém destrói Eu canto, eu digo, eu digo b-boys Eu sou b-boy, tu é b-boy Ele é b-boy, nós somos b-boys Eu sou b-boy, tu é b-boy, ele é b-boy, nós somos b-boys Abrigos em contrastes, minhas correntes lembram ouro Eu sou b-boy, tu é b-boy, ele é b-boy, nós somos b-boys Agora grafite, grafite Grafite coloridos é o que admiro São painéis coloridos, coloridos com brilho E alegria nas ruas, ninguém destrói Eu canto, eu digo, repito, b-boys Eu sou b-boy, tu é b-boy Ele é b-boy, nós somos b-boys Giradores de costas são guerreiros de rua Com nação Zulu, são três gangues de rua Eu sou b-boy, tu é b-boy Ele é b-boy, nós somos b-boys